Graças e paz irmãos, amém? Vamos aproveitar que todo mundo está de pé, abra sua Bíblia em João, capítulo 10, hoje todos os louvores, abertura do culto, foi tudo que eu vou pregar, que beleza, Deus é bom, Deus é bom que comunica com a gente tudo que é necessário, abra sua Bíblia no capítulo 10 de João, que a Camila acabou de ministrar louvando, no meu tempo de Assembleia de Deus, a gente falava, isso é manto de Deus, é Deus que falando, é hoje ainda, não é não irmãos? Amém? Vocês estão vivos? Amém, abre aí, João 10, capítulo 10, capítulo 1 diz assim, João 10, capítulo 1, o pessoal do som pode saltar fundinho para mim que eu gosto, viu? 10, capítulo 10, verso 1, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é o ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, é o pastor das ovelhas, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e elas, e traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos, Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia, tornou pois Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens, o ladrão, não veio senão a roubar, a matar, e a destruir, eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, amém, feche seus olhos, ó Deus, sou grato, somos gratos ao Senhor por esse culto, somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra, gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, gratos porque o Senhor falou aqui nessa noite, através da abertura do culto, dos louvores, das ofertas, e Deus nós cremos que o Senhor vai continuar falando conosco nesse dia, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu amor, possa nos alcançar nesse lugar Senhor, alcançar o nosso coração, alcançar a nossa vida, alcançar Senhor, Senhor profundo da nossa alma, eu oro nessa noite, para que o Senhor venha trazer mudanças Senhor, para que o Senhor venha trazer sobre nós Pai, uma palavra que possa ir ao encontro das nossas necessidades, e também de encontro, para que possa nos Senhor fazer caminhar segundo o Teu coração, em nome de Jesus, amém, pode-se assentar, essa palavra chama Jesus o bom pastor, essa semana eu estava vendo um Rios do Mike Tyson, inclusive estão lançando uma série dele agora esses dias, Star Plus, estou ansioso para ver, e foi até o Gilbertão que compartilhou, eu gostei para caramba, e na frase do Mike Tyson, dizia assim, ele contando né, que ele ficou preso por muitos anos, três anos na verdade, Mike Tyson, todo mundo conhece, da época de vocês, acho que não né, isso da minha né, eu vi a luta com Holyfield, então a gente sabe, a orelhinha mordida lá né, coisas da geração passada, mas Mike Tyson, um lutador muito famoso, foi o peso pesado, na época que a gente ficava até tarde, sábado da noite, para ver luta do peso pesado lá, então era uma loucura, que hoje é o MMA, lá atrás era o boxe, Mike Tyson foi um dos maiores lutadores, muito polêmico, e ele ficou preso três anos, e esse trecho da entrevista que ele deu esses dias agora no podcast americano, ele fala uma coisa incrível, que ele diz que os três anos que ele viveu na cadeia, foram os melhores anos da vida dele, os três anos, aí o entrevistador falou assim, poxa, mas você ganhava 30 milhões por noite, por luta, ele falou, eu ganhava 30 milhões, eu era multimilionário, mas eu não tinha paz, na prisão encontrei paz, e aí ele fala, ele dá uma frase muito marcante para mim, que é a seguinte, diz assim, Deus te pune, dando todas as coisas que você quer, para ver se você consegue lidar com isso, Deus te pune, dando todas as coisas que você quer, para ver se você consegue lidar com isso, fiquei pensando sobre isso, Deus, às vezes, ele nos pune, não nos dando oportunidade do tipo, é, você vai viver na escassez, ele puniu o cara com abundância, e eu fiquei pensando, se é Deus mesmo que pune assim, porque quem está falando é o Mike Tyson, não é a Bíblia né, e isso me trouxe a memória, um pouco dos estudos, é, de pensar um pouco sobre, sobre o sofrimento humano, e eu vim ao meu coração esses dias, eu estou lendo um livro sobre ciência e religião, estou me preparando, a gente está se preparando para retomar o ABBA, na universidade, agora dia 5 de setembro, volta às aulas, o ABBA não vai ser como era antes, grupos às sextas-feiras, a gente vai ter alguns encontros à noite, estou tentando reservar um auditório lá na universidade, a gente vai fazer culto lá na universidade, quem estiver, quem é da universidade, tiver interesse, quem convive esse meio, depois pode procurar, a gente vai abrir um grupo, quem quiser participar, a gente vai fazer meio que um culto lá dentro da universidade, dentro de um auditório que eu vou tentar arrumar o da central, da biblioteca, vamos ver, o que é que eles vão falar essa semana, mas eu vou entrar lá em contato com a PEC, para ver se, na verdade eu vou abrir um projeto de extensão, volto de férias, terça, aí eu vou abrir um projeto de extensão e vou tentar retomar o ABBA no auditório, fazer cultos lá, e eu estava pensando, estou estudando um pouco sobre ciência e religião, e eu me deparei com essa discussão, por que que as pessoas sofrem? E eu lembrei que recentemente eu li o livro de Jó, e eu falei assim, gente cara, por que que as pessoas sofrem afinal? as vezes a gente lê o livro de Jó, de uma forma muito romântica, a gente acha que Jó diz lá, no sair do ventre da minha mãe, no para lá voltarei, e acaba por aí a história, no capítulo 1, o pessoal tem preguiça de ler Jó até o 42, porque não é simples assim, o sofrimento da vida de Jó não termina, quando ele repreende a sua esposa, o sofrimento de Jó, ele persiste em todo o livro, o sofrimento de Jó, parece que é lindo, a gente pula do capítulo 2 para o capítulo 42, olha, ele foi ter porção dobrada e pronto, Jó, ele vivenciou profundamente seu sofrimento, e eu queria tomar como exemplo Jó, para no final falar que Jesus é o nosso bom pastor, Jó, ele é um exemplo para mim e para você, da seguinte pergunta, se Deus é bom, porquê que o mal existe? É uma pergunta que muita gente se debruça por ela, se Deus é bom, porquê que o mal existe? A filosofia se debruça isso, muitas pessoas estudiosas, até a base do ateísmo, tem muita discussão sobre isso, poxa, porque se Deus, ele existe, se ele é essencialmente bom, o mal não poderia existir, se ele tem o controle de tudo e todos, porquê que a criança morre? Recebeu a notícia que uma menininha, esses dias morreu, problema do coração, até uma pessoa conhecida aqui da igreja, porquê as pessoas, as mulheres são estupradas? Porquê? Porquê? Porquê as pessoas passam fome? Porquê, gente? Eu já me deparei muito nessa situação de perguntar isso na minha carne, quando a minha menina nasceu, quando a Laura nasceu, eu falei, poxa Deus, ela não tem culpa de nada, porquê que ela tem que nascer com essa deficiência tão grave? Se você for num hospital agora, aqui no São João, São Sebastião, você for lá na UTI neonatal, né Mariana? UTI neonatal agora, você vai ver crianças de dias prestes a morrer, quando Laura foi internada na UTI neonatal, eu tive a oportunidade de conhecer uma mãe de gêmeos, e os gêmeos nasceu prematuro, com 5 meses, 5 meses, era um tiquinho assim, os menininhos, engraçado as perninhas dele eram menor que o meu dedo, e elas eram de Rio Branco, colocou na ambulância, ela teve uma gravidez, e é incrível, porque o sofrimento dela foi muito forte, quando você ouve a história, você fica indignado, porque a menina, ela era jovem demais, ela se engravidou, Rio Branco, a cidade menor que Viçosa, família tradicional, e ela teve um problema que os meninos foram gerados na trompa, alguma coisa assim, ela teve que se cuidar muito, e a família do homem falou que ela não aguentava segurar as crianças na barriga, coisa de roça. E a menina realmente passou por problemas, e ela teve as crianças com 5 meses, passou por todo o processo, chegou no hospital, os meninos foram para a UTI neonatal, eram coisinhas pequenininhas. E era bizarro, porque Laura estava lá, e eu, aquele sofrimento todo, o que está acontecendo aqui e tal, eu tentando entender, só que a menina chegava lá sozinha, cara, chorando, pelo redor da UTI neonatal. Gente, UTI neonatal é um lugar assim, terrível, porque o CTI, eu já fiquei, o CTI, as pessoas adultas e tal, né, mas a UTI neonatal é cruel, quem trabalha em UTI neonatal sofre, porque são bebês, gente. Eu olhei para a criança, eu olhei para aquela mulher, eu sofrendo, porque minha filha estava com um diagnóstico horroroso, de problemas neurológicos, eu não sabia mais o que fazer. E eu olhei para aquela menina, encostada, chorando, sozinha. Eu me derramei com ela e comecei a chorar. E dentro de mim vinha assim, gente, por quê? Dois bebês, não pecou, não fez nada. Dois bebês, né? E as crianças, quando a gente saía, eu conversei com as enfermeiras, as crianças estavam muito mal. Antes da Laura sair, um morreu. Porque a pessoa que está na UTI neonatal, na UTI, no CTI, é a pessoa que mais tem fé na vida. Você acredita em Deus, porque Deus vai cuidar. E a notícia chegou, um morreu. E aí o coração, você passa a viver aquilo, né? Você, ah, meu Deus, morreu. E agora? Aí eu encontrei com a mãe chorando, chorando. Ela, não, mas a gente tem mais um, né? Laura saiu, ficou 18 dias na UTI neonatal, a gente seguiu a nossa vida. Passou uns meses, descobri que a outra criança morreu também. Ficou lá, tem crianças que ficam seis meses na UTI neonatal e morrem. Então, por que sofre? Porque às vezes a gente está nas nossas vidas e fica pensando assim, poxa, o mundo é muito tranquilo, muito bonito, né? Na verdade, o mundo é bem cruel. E a gente olha para as situações assim e pensa, poxa, a gente é levado a pensar se nosso coração não está afirmado naquilo que, de fato, Deus quer sobre nós. Por que que isso existe? Por que que uma criança tem que sofrer desse jeito? Por que uma criança tem que ser estuprada? Deus não existe. Onde estava Deus nessa hora? Essa pergunta parece ser dramática demais, mas a mulher de Jó faz essa pergunta. Jó estava tudo bem. Como é que é a história? Jó, capítulo 1, abre a sua Bíblia. Tem alguns atos. E são dois atos importantes que Satanás chega diante de Deus. Interessantíssimo. Lá João 10, 10 diz que o ladrão veio se não a roubar e matar. O que que o ladrão aqui faz? Jó, capítulo 1, verso 8. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu a meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Deus dá testemunho de Jó. E Satanás, astuto, maligno, vem para roubar, vem para destruir a vida da gente. E ele diz ao Senhor, porventura, teme Jó a Deus de balde, porventura, não cercastes tu de bens a ele e a tua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes e o teu gado está aumentado na terra. E aí Satanás chega diante de Deus e diz, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. O ladrão, vem se não, para roubar, matar, destruir a sua vida. E há momentos na vida da gente que Deus permite certas coisas acontecerem, para que as coisas aconteçam. Interessante, porque aqui, a pergunta, se Deus existe, porquê existe o mal? Uma resposta simples é, Deus é tão soberano que Ele permite em nossas vidas, muitas vezes acontecer o mal, para que a gente saiba lidar com isso, para que a gente aprenda a conhecer mais de Deus. E uma das outras respostas é, o sofrimento vem por conta do pecado. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, Adão e Eva no jardim, Deus criou para que tudo fosse perfeito, para que tudo ocorresse da melhor maneira possível, para que Ele cuidasse e dominasse a terra. Deus dá o domínio ao homem, cara. Isso é fantástico, quando Deus está conversando com Adão, não é? E Deus descia o jardim, para quê? Para conversar com Adão e Eva. Ele dominava, era como se você, é... Chegasse diante de determinado, o domínio está em tuas mãos, você tem... Domina tudo. E Deus fez isso com Adão, mas... E a palavra fala lá em Gênesis, que por conta do pecado, Deus disponibilizou tudo para que Ele pudesse ter, apenas uma coisa não podia acontecer. Seria comer a árvore do bem e do mal. O conhecimento. E Ele foi atrás dessa uma coisa, mostrando a nossa natureza pecaminosa. A gente tem tudo disponível, mas a gente quer o pecado. Talvez o pecado é a razão do mal. E Deus permite, como permitiu na vida de Jó, esse mal. E Deus permite, esse primeiro ato, Satanás tocar na vida de Jó. Então, Ele primeiro perde os seus bois. Segundo, Ele perde as suas ovelhas e os seus cuidadores. Terceiro, Ele perde os seus camelos. E o pessoal que cuida dos camelos. E quarto, Ele perde seus filhos e suas filhas. Todos. E parece ser simples. Porque lá a gente pula para Jó 42, Deus restituiu porção dobrada. Mas esses filhos que estão aqui, foram perdidos. Cara, eu quero te convidar. Um dia, pensar assim, vou entregar o meu filho e Deus vai me dar outro. Filhos são insubstituíveis, gente. Sentimentos são insubstituíveis. Já viu gente que, muitas vezes, acontece na vida da gente. Já aconteceu na minha, já aconteceu na sua. Você tem uma decepção amorosa. E aquilo te remói por muito tempo. Decepção amorosa. Um amigo, você perde um amigo. Não te substitui. Imagina, perder um filho. Isso é surreal. Não faz parte do seu coração você perder um filho. A última vez que a gente ficou em BH agora com Laura. Meu sentimento que eu ia perdê-la. Foi aqui no hospital. Na verdade, foi aqui no hospital São Sebastião. A gente estava numa noite. Encontrei com... Já estávamos há 10 dias internados. E eu... Minha cunhada ia ficar. Porque eu estava dormindo todo dia no hospital. Estava cansativo. E eu falei, amor. Vou deixar a Nen lá. Porque eu vou para casa descansar. Porque está difícil. Eu já vinha de 10 dias em Juiz de Fora. A gente ficou internado 7 dias. Dentro de um presídio, praticamente, lá em Juiz de Fora. Porque ela estava com Covid. E naquela noite, nós fomos visitar a Laura. Até as 9, pode entrar no hospital. A Nen estava lá. A Cris estava muito angustiada. E eu também muito angustiado. Na hora que a Cris subiu, ela voltou chorando. Eu falei, vou lá ver a Laura. A Laura estava muito magra. A Laura chegou a ter quase... A 10 quilos. Com uma criança de 6 anos de idade. Era pele e osso. Tenho foto da Laura pele e osso. Pele e osso. Desidratada há 10 dias sem comer. Tudo que comia dava diarreia. Tudo que comia vomitava. E muito. E naquele dia... A gente meio que despediu. Foi muito duro. A Cris chegou e falou, amor, vai lá. Aí eu fui só para ver a Laura. Mandei a Nen descer. Falei, amor, vou ficar aqui. Que eu estou com um sentimento muito ruim. Parece que está difícil. Eu vou ficar para acompanhar a Laura. E fiquei. E deitei. Estava ouvindo uma palavra no ouvido. No fone. E ela começou. Eu preparei. Ela dormiu bonitinha. Tranquilo. Estava muito fraca. E... O enfermeiro chegou. Deu remédio. Soro. E eu olhei. Ah, ok. Vamos encostar aqui, né. No hospital. Quem já ficou no hospital sabe o que é? No hospital. Você deita. E acompanha a pessoa. Fica ali. Dias. É assim que é a vida. Deitei. E ouvi o soro batendo pesado. Sabe assim. Mas nem me liguei em nada. Falei. Está tomando soro. Tranquila. Passa um pouquinho. Laura começou a passar mal. Vomitar. Diarreia. Muito vômito. Muito diarreia. Chamei os enfermeiros. Falei. Pessoal. Laura está com muito diarreia. Ela vai desidratar. E está complicado. Eu preciso. Eu preciso de ajuda. Veio o médico. Veio as enfermeiras. Correram lá. Olharam. Laura vomitando. Tirei todo o tecido. Pedi a enfermeira ajuda. Dei um banho nela. Cuidei. Voltei. Deitamos. Eu olhei para o médico. Falei. Está estranho. Porque ela estava bem. O sentimento de morte começou a tomar o meu coração. Sabe? Sabe? A dor daquela. Meu Deus. O que está acontecendo com a minha menina? Passou mais um pouquinho. Coisa de meia hora. Laura vomitou tudo de novo. Mas muita água. Muita coisa. Muita diarreia. Eu chamei o médico. Falei. Volta lá. Porque está difícil. Veio toda a equipe. Veio com um aparelho para medir batimento cardíaco. Veio gente de tudo quanto é lado. Encheu aquilo lá. Aquela confusão. Agora a coisa ficou séria. Botaram a glicemia na Laura. Deu um negócio assim. High. Eu falei. O que é esse negócio de high? Ele falou. A glicemia dela está mais de 500. Não dá para medir mais. O normal é 90. Mais de 500. E ela fazendo muito barulho. Sacudindo. E aquela coisa toda. Enfermeiro. Taquicardia. Batimento muito alto. Aquela coisa toda. E meu sentimento. Falei. Jesus. Chegou a hora. Eu fui para o corredor do hospital. Falei. Jesus. Não deixe minha filha morrer. Senhor. Misericórdia. Não deixe minha filha sofrer. E aquilo começou a tomar conta. Aquele gosto amargo na boca. No meio de tudo. O médico chega perto de mim. E fala assim. Josiel. Eu tenho que te contar uma coisa. Que é a minha responsabilidade. O enfermeiro passou na sua filha. Um soro. Que era para fazer durante 24 horas. Em uma hora. Vazou nela. Que era para 24 horas. Em uma hora. Muito potássio. Muito sódio. E ela está rejeitando isso tudo. Agora nós temos um grande problema. Porque ela está reagindo isso tudo. Eu sentei. Na beira do hospital. Sentei lá no chão. E falei. Meu Deus. E agora? Eu já senti a dor amarga. De perder um filho. E orava. Senhor. Não deixe minha filha sofrer. Eu comecei a orar assim. Confesso para vocês. Não deixe ela sofrer. A menina magra. Sem comer. Vomitando. Imagina você magra. Vomitando mais. Ficamos até as 4 da manhã. Até corrigir. Ela deu embolia. Deu um monte de coisa. Um monte de problema. 4 da manhã. Eu dormi descansado. O médico saiu de lá. Falei. Ó. Acalmou. Vamos. Vamos continuar. É uma dor imensa. Você querer. Você perder um filho. E nunca vai te substituir um filho. Ele perdeu todos, cara. O sofrimento de Joel. Era tão profundo. Que ele não perdeu apenas um filho. Muita gente pensa assim. Se eu tenho um filho. O outro substitui. Nunca vai substituir um filho pelo outro. Porque é um sentimento único. A gente brinca lá em casa. Nós temos 3 filhos. Cada filho é um jeito, cara. Cada um é um cuidado. As nossas noites com 3 filhos. Acorda de 2 a 2 horas. Tipo. Agora eu estou bem. Porque já acordei de 20 a 20 minutos. Mas a noite é assim. Eu deito. Um chora. Eu vou lá. Beleza. Cuido. Aí o Matheus. Aí eu volto o Matheus para a cadeirinha. Faço dormir. Aí ele cochila. Eu levo ele para o berço. Aí a Laura chora. A Laura precisa que eu cuido dela para virar ela. Ela cansa. Corpinho. Aí eu viro a Laura. Aí passa um pouquinho de madrugada. Vem a Isabela com a coberta na mão. Aí só ouve os passinhos dela no duraflor. Chega na porta do quarto. E fala assim. Papai. Aí ela quer que eu deite com ela. Cada filho é um jeito. Cada coisa que eu vivenciei é isso. Eu estou narrando com detalhes para você. Para você tentar desenhar o sofrimento desse homem. Então ele deixa. Ele perde seus filhos. Suas filhas. E nesse momento. No verso 20 do capítulo 1. Jó. Ele se levanta. Rasga o seu manto. Raspa a sua cabeça. E lança na terra. E adora a Deus. Tá. Ele adora a Deus. Diante de tudo isso. Isso é maravilhoso. Tá gente. Aí a gente pensa assim. Nossa. Eu sou tão ruim. Que nesse momento. Eu estou desesperado. Eu não tenho essa paciência de Jó. Como a gente fala por aí. De. Recebi tal notícia. Que que eu estarei fazendo. Eu estarei correndo por aí. Triste. Ele simplesmente diz lá. Nú saí do vento da minha mãe. Nú tornarei para lá. O Senhor. Deus. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí a gente. Termina o primeiro ato. De Satanás. Outro dia Mariana. Deus encontra lá. Os filhos. Lá. Aqui se chama. Os filhos de Deus. Vieram apresentar. Perante o Senhor. E Satanás. No meio deles. Deus vai lá. Oh. Está vendo Satanás? O ladrão. Que vem roubar. Matar. Destruir. Que tem sangue e suga. Que quer te sugar. Tudo que você tem. E Deus dá testemunho de Jó novamente. Olha lá cara. Perdeu o filho. Perdeu o posse. Perdeu tudo. E ele diz. Observar-se meu servo Jó. Verso 3 do capítulo 2. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto. Temente a Deus. Desviando-se do mal. E que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele. Para consumir sem causa. Isso é muito pesado. Você me incitou para que eu consumisse ele. Sem nenhuma causa. Porque ele é reto. Ele é justo. O justo sofre. E Satanás olha para ele. Mais uma vez. E diz. Verso 4 do capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse. Pele por pele. E tudo quanto o homem tem. E dará pela sua vida. Estende porém a tua mão. E toca-lhes nos ossos. E na carne. E verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás. Eis que ele está na tua mão. Poupa porém a sua vida. Então. Saiu Satanás da presença do Senhor. E feriu Jó. De uma chaga maligna. Desde a planta do pé. Até o alto da cabeça. Segundo ato. Além de perder tudo. Está doente. Basicamente isso. Parece um tsunami de sofrimento. Né? A gente começa sofrendo uma vez. Sofrendo duas vezes. E vai. Eu quero tentar. Nesses minutos que eu tenho. Aprofundar com você. Nesse sofrimento contínuo e persistente de Jó. Contínuo e persistente. Porque muitas vezes nós. Assim. Nós somos muito. A gente é muito. Fulgaz. Né? Ou seja. Assim. Muito superficial. Às vezes. Às vezes a gente acha que temos um problema. Que Deus vai vir. Com um toque de mágica. E resolver o nosso problema. Existem causas na nossa vida. Muitas pessoas. Crentes. Pastores. Paulo sofria. Espinho na carne. Muitas pessoas. Por muitos e muitos anos. Sofrem com determinadas coisas. Algum problema. Social. Algum problema. Psicológico. Algum problema de saúde. Algum problema. Familiar. Que ele nunca se resolve. E muitas vezes as pessoas olham e falam. Deus não é fiel para comigo. Eu quero te convidar. A entender. A profundidade. Daquilo que Deus quer fazer. Através. Disso que está te fazendo sofrer. Já parou para pensar. Que existem famílias. Que nunca conseguem. Vencer determinado problema. Imagina. Uma família que tem problema com alcoolismo. Eu conheço famílias. De filho para pai. Às vezes a gente fala. Isso é maldição hereditária. Eu acho que é um comportamento hereditário. Filho. Vê o pai. Que passa para isso. Vai, vai, vai. Até que um consiga romper. Com esse processo. E gerações e gerações. Ficam assim. Sofrendo. Eu sei. Por exemplo. Gerações e gerações. De pessoas que sofrem. Com questão das drogas. Com a questão. A depressão. Muitas vezes está relacionada. A família. Muitas vezes a pessoa chega lá. Você tem falta de fé. Porque você tem depressão. Isso não é falta de fé. Gente. Isso é doença. E precisa ser tratado. No Espírito Santo. Grandes pessoas. Paulo. Paulo. Precisou de ouvir de Deus. De Jesus. A minha graça te basta. Porque havia nele um sofrimento. Que ele não conseguia mudar. E por mais que você queira. Com a força do seu braço. Que eu queira. Resolver com a força do meu braço. Eu não consigo. Resolver esse problema. Se eu pudesse. Quantas vezes eu já orei na cabeça. Menina. Eu vou. Ô menina. Levante e ande. Em nome de Jesus. Parece que é brincadeira. Mas com fé. Eu já vivi épocas da minha vida. Gente. Eu recebi profecias. Quando minha filha nasceu. Que. O que estava acontecendo com ela. Era porque eu estava em pecado. Eu recebi telefonemas. Na minha casa. Ó. Josiel. Você está assim. Porque Deus está tratando com você. Eu recebi. No momento mais difícil da minha vida. E eu falei assim. Amém irmão. Não era de qualquer um não. Amém irmão. Deus. O tempo vai dizer. Como a Bíblia diz. O pastor Márcio. É como termina que se importa. Não como começa. Porque as vezes falta em nós entendimento. As vezes você tem um problema. Você fala assim. Isso aqui é porque eu estou em pecado. Isso aqui. E você perde a oportunidade. De conhecer mais a Deus. No processo que você está vivendo. De experimentar mais de Deus nisso. De entender Deus em profundidade. Porque a gente quer simplesmente dizer. Se Deus cura eu estou bem. Não irmão. Tem coisas que vem na nossa vida. Porque Deus permite que isso aconteça. Para que a gente possa conhecer mais dEle. Para que a gente possa aprofundar mais em Deus. Dois autores que eu gosto muito. Primeiro. Tim Keller. Ele diz assim. Quando a dor e o sofrimento caem sobre nós. Enfim percebemos que não estamos no controle das nossas vidas. E nunca estaremos. Quando a dor e o sofrimento vem sobre nós. Você tem que entender. Que Deus Ele quer comunicar algo com você. C.S. Lewis. Ele tem a frase clássica. Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade. Mas sendo maus ouvintes. Deixamos de ouvir a voz de Deus. Então. Ele gira um botão do amplificador. Por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o ribombado a sua voz. Deus. Ele usa o sofrimento. Para que a gente possa chegar mais perto dEle. Aí vem gente assim. Tem gente. Tem pastores. Pregadores. Que só chega em Deus quando está sofrendo. Graças a Deus. Quando o mal bate a sua porta. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Oh Deus. Me perdoa. Quer dizer que você tem um coração. Meu amigo. Amar. Um coração humilde diante de Deus. Você sabe aonde recorrer. Não é errado. Já ouvi gente falar assim. Não. Porque Ele só está na igreja. Ele só adora o Senhor. Quando está no sofrimento. Uai. Quando está tudo bem. Não vem para a igreja. Então. Vai viver a vida inteira assim. Mas Deus. Vai te buscar por meio disso. Então. Eu quero que você entenda. A situação que está sobre a sua vida. Às vezes. É um problema financeiro. Eu já vi tantas pessoas. Falar assim. Poxa. Na minha família. Eu não consigo. Ir além. Eu não consigo vencer. Esse problema. Essa barreira financeira. Às vezes. Deus está tomando isso sobre você. Eu já fiz de tudo. Já corri atrás. Tem pessoas que se desenvolvem. Eu não consigo lidar com isso. Talvez. É a forma de Deus tratar com você. E aí. A história de Jó. Ela traz para nós. Elementos importantes. Dois tipos de postura. Diante do sofrimento. E aí. Eu queria. Aprofundar isso com você. Eu estou pegando dois tipos. Porque. Tinha um casal ali. Primeiro. Postura. Diante do sofrimento. Da mulher de Jó. Qual a postura da mulher de Jó. Diante do sofrimento. Verso. Nove. Do capítulo dois. Amaldiçoa. A Deus. E morre. Poxa. Às vezes. A gente julga a mulher de Jó. Faz assim. Ah. Jó. Mulher. A sua aí. É muito. Né. Panal. A mulher de Ló. A gente xinga. A gente gosta de xingar essas mulheres. Né. Mas está vendo. Olhou para trás. Aí o outro. Está vendo. Pediu para amaldiçoar a Deus. Gente do céu. Naturalmente. Você tem tudo. Tudo bonito. De seus filhos lá. Olha o sofrimento dessa mulher. Eu não estou querendo menosprezar o sofrimento da mulher de Jó. Eu não estou querendo menosprezar o sofrimento da mulher de Ló. Eu só estou querendo te dizer que existem posturas diante do sofrimento. Primeiro é. Uma atitude superficial. Apressada. Uma atitude que foge do processo de fé. É quando chega o sofrimento diante de nós. A gente fala assim. Caramba. Vai dar certo. Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes você faz isso? Vamos ser reais. Quantas vezes diante do sofrimento a gente procura o primeiro médico. Vem um diagnóstico. Gente. O Dião é um parente meu. Teve um diagnóstico de câncer. Câncer bateu a porta. E aí? Você diz. Deus repreende o câncer. Então vai. E o câncer persiste. A irmã. A irmã Bete contou aqui esses dias. Sua experiência de fé. Mas não foi assim. Deus repreende o câncer. Sai o câncer. Passou um processo. Teve que entender a voz de Deus nesse processo. Tem gente que é curado com a mão que estende. Eu já fui curado assim. Eu tive neurocircose aos 18 anos. Exames ruins. Acho que eu já contei isso aqui. Exames ruins. Eu tive problemas com eletro. Epilepsia. Crises convulsivas. Fui descobrir no hospital. Que eu tinha neurocircose. Que é a tênia. No popular é ovinho de solitária. No cérebro. Algo muito sério. Que pode te gerar convulsão minuto a minuto. Eu tinha 14 anos. Estava no retiro. Tive uma convulsão séria. E eu descobri isso. Fui no médico. O médico falou. Você tem que tratar isso aí. Dias depois eu fui orar. Quem orou por mim foi o irmão Fabrício. Esse irmão era tocha de fogo. Dos antigos. Botou a mão na minha cabeça. Orou. Ele falou. Ô Josiel. Vou te falar uma coisa. Vai agora no hospital. Faz todos os exames. Deus está falando comigo que você está curado. E eu fui nos exames. Fiz todos os exames. O ovo tinha calcificado milagrosamente. Não tinha mais nada. Nada. Orou assim gente. Uf. Eu já vi gente levar. O Valdomiro de Santiago. Já vi gente levar. Pra tudo quanto é lado. O cara ora e não cura. Cansei. Eu cresci num ambiente pentecostal gente. Eu cresci em ambiente assim. Eu já vi milagre. Já vi não milagre. Tem gente que fala assim. Deus cura. Deus cura. Mas não cura na hora que a gente quer. Na hora que a gente fala. Deus cura na hora que bem lhe apraz. Que glorifica o nome dele. Existem coisas na sua vida. Que não vai ser curada. E por conta disso. Você vai falar. Amaldiçoa Deus. Aí morre. Essa é a atitude da mulher de Jó. Amaldiçoa. Vamos mandar a mulher de Jó. Olha para trás. As minhas riquezas. Tudo que eu tenho. Pra que que eu vou largar Sodoma. Pra que que eu vou largar isso. Tem tudo aqui. Como é que eu vou. Andar para um caminho que eu nem conheço. Atitudes. Superficiais. Apressadas. Que não para para entender o que Deus quer falar. E muitas vezes. Nós agimos como mulher de Jó. Diante de sofrimentos na nossa vida. Digamos. Você tem um problema sério. De saúde. Você tem um problema sério. Relacionado a área financeira. Um problema sério no casamento. Quantos casamentos são destruídos. Por conta de atitudes apressadas. Eu recebi. Você recebe notícias assim. Notícias de pessoas que querem acabar um casamento. Assim do nada gente. Atitude apressada. Qual a primeira atitude que você toma. Não faz nada meu filho. Espera. Relaxa. Absorve a pancada. E segue em frente depois. Não adianta. No momento do calor. Chegou a notícia. Você já sai desesperado. Com o doido. Ai ora por mim. Ai faz isso por mim. Irmão. Chega diante de Deus. E calma o coração. Aquieta. E sabeis que eu sou Deus. E chega a notícia ruim. Atitudes apressadas. Nos faz distanciar da promessa de Deus. Atitudes apressadas. Nos faz distanciar do conhecimento de Deus. A gente vive superficialmente. A gente não cresce. A gente tem que aprender a lidar. Com a notícia ruim. Absorver bem. O contrário. O inimigo. A Bíblia fala que Satanás tocou em Jó. Porque ele Deus permitiu. Você pode viver situações assim. E onde a primeira atitude que você quer tomar é. Ou larga Deus. E vamos seguir o caminho aqui. A ciência. Vamos seguir isso. Vamos seguir. Não estou falando de responsabilidade. Estou falando de vida com Deus. Espiritual. A gente tem que olhar. Eu tive uma notícia. Tito tem um câncer. Misericórdia. Repreendido no nome de Jesus. Como dizem nós. Sangue de Jesus tem poder. Mas chegou a notícia. Acalma. Procura os médicos. Procura conselho. Na multidão de conselhos. Há sabedoria. Mas primeiro. Acalme. Adore ao Senhor. A primeira atitude de Jó. Quando ele perdeu tudo. Foi o quê? Adorar. Por mais que depois. Ele começa a questionar. A passar por um processo. Mas primeiro. Ele acalma. Primeiro. Ele diz. Nu saí do vento da minha mãe. Nu voltarei. Então vou adorar o meu Senhor. Atitudes diante do sofrimento. Atitudes diante da diversidade. A gente tem que aprender. A tomar a atitude certa. Diante de Deus. A não se desesperar. A não se apressar. E querer resolver. A dar o controle a Deus. Chega a notícia. Tem um trem para fazer. Chegou. E agora estou casando. Aquela loucura. Aí casa novo. Os problemas são novos. De casal novo gente. É coisa nova. Eu e o Cristiano discute para caramba. Quando nós dois. Estou só. Os dois sozinhos. Quando tem um monte de filho. Aí você cuida do menino aqui. Você cuida do menino lá. Mas quando era só eu e ela. Discutir umas coisas bobas. As coisas bobas. Ah essa Bíblia está aqui. Não. Não pode ficar aqui não. Tem que trazer para cá. Não. Mas é aqui. Não. Mas é lá. Fica de mão do outro. Fecha a cara. Hoje nós estávamos limpando lá. Estou quase mudando. Aí meus meninos. Foi tudo com a Ney. Ela está me assistindo lá em casa. Tudo com a Ney. Cuidado dos nossos meninos. Nós estamos limpando a casa. Aí a Cris falou assim. Amor. Faz isso aqui. Ele falou assim. Você vai ficar me mandando agora. Cuida da sua parte. Que eu vou cuidar da minha. Para quê? Não. Mas eu planejei isso aqui. Ele falou. Eu planejei o de cá. Então faz o seu jeito. Eu falei. Não. Calma mulher. Calma mulher. A gente pode chegar no acordo. Chegamos no acordo. Mas. Aprender a lidar. Quantas vezes. Nós temos vários jovens casados aqui. Que o divórcio chega. Por uma notícia assim. Apressado. Quantos divórcios que acontecem. Eu tenho amigos que já divorciaram. E recasaram. E é difícil demais recasar. Tá gente. Divorciar é muito rápido. Para recasar com a mesma pessoa. Demora. Tem todo um processo. Já tive amigos assim. Que recasaram com a mesma pessoa. Mas por que você separou? Ah. Não sei. Deu um vulto. Já viu essa história? Deu um vulto. Quando eu era jovem. Eu conheci os meus casados. Os amigos meus. Eu saia para a rua fora. Ia para um lugar. Falei. O que você está fazendo? Eu brinquei com a minha mulher. Estou aqui. Gente do céu. Calma. Ah. Mas. Isso é sofrimento? É. Tem gente que está vivendo. Sofrendo no casamento. Não sabe lidar. Decisões ruins. Segunda atitude. Atitude de Jó. Mergulho. No processo. Em questionar o sofrimento. Primeira atitude de Jó foi. Adorar a Deus. Olha lá. Capítulo 1. Verso 20. Então Jó se levantou. Rasgou o manto. Ou seja. Ele entristeceu. E rapou a sua cabeça. E se lançou em terra. E adorou. Lá no verso. Capítulo. Capítulo 17. Verso 11. Diz assim. Jó falando. Os meus dias passaram. Malograram-se os meus propósitos. As aspirações do meu coração. Olha. Até as aspirações. Os propósitos. Os desejos dele. Ficou ali. Em silêncio. Eu confesso para você. Que eu vivi muito isso aqui. Quando Laura nasceu. Eu tinha uma expectativa muito grande. Eu fiquei por um bom tempo. Meio que. Off. Parte do meu cérebro. Que tinha propósito. Fiquei bem off. Todo dia era notícia difícil. Notícia ruim. Ia no médico. Era notícia. Ia no médico. Piorava. A gente chegou aí. No principal médico. De. Minas Gerais. Cara que escreve. Fala muito sobre paralisia cerebral. Ele falou para nós. Que Laura. Era o pior caso. Um dos piores casos. Que ele tinha atendido. Dos 12 mil casos. Que ele já tinha atendido na vida. A gente entrava no CGP. No hospital lá de BH. João Paulo II. Só situações difíceis. Notícia ruim. Através de notícia ruim. Laura tinha 500 espasmos. Sustinhos. Que eram convulsões. Ia no médico. Ela vai ter problema. Nossa ansiedade. Ela vai andar. Todo pai pensa assim. Ela vai andar. Aí o médico. Não. Não sei te dizer. Existe uma coisa chamada neuroplacidade. Aí é mais angustiante. Porque se fala que não. Você já vai. Vou partir para frente. Mas a gente teve na esperança. Continuar. Eu brinco. Outro dia me perguntaram. Quanto tempo que Laura faz fisioterapia? Desde 18 dias de idade. Laura sempre fez fisioterapia. Sempre fez fisioterapia. Teve uma época que Cris e eu fomos ao Rio de Janeiro. Treinar. Capacitar para fazer fisioterapia na Laura. Durante um ano nós fizemos em torno de 8 a 10 horas por dia. Eu e Cris. Mais um ajudante. Todos os dias. Sábado. Domingo. Feriado. Um ano. Um ano. Cristina. Mãe da Elisa. Eu vi Cristina esses dias. Me ajudou muito. Ô mulher de Deus. Viu Cristina. Se você estiver me ouvindo. Me ajudou muito. Porque a gente tinha um ajudante em casa. Parte do dia era ajudar a fazer fisioterapia. Não sei se alguém que me ajudou foi lá em casa ver. Mas nós fazíamos 8 horas. 10 horas. Domingão cara. Cansado. Acordava. Acordava menino. Menino chorando. E a gente fazendo. Igual militarzão mesmo. Porque a gente fazia treinamento fora. Ficamos assim 3 anos. Um ano. 8 horas. Depois tirei o sábado. Depois tirei o domingo. Tirei o feriado. E aí parti para as fisioterapia normais. As padrão. Mas nós fazíamos cara. Na expectativa. Ia no médico. O médico falava assim. Não. Não. Faz mais. E a gente fazia mais. E a criança enchia de esperança. Por quê? Era o que a gente podia agarrar. E a gente. Às vezes chorava. De ver. Não ver os resultados. Até que um dia. Deus falou comigo assim. Calma o coração cara. Dá o controle em minhas mãos. Essas coisas a gente precisa entender. Deus às vezes nos coloca por sofrimento. Laura hoje tem 6 anos. 6 anos. Se for pensar assim. Ah. Qual o resultado que você teve? Experiência com Deus. Até hoje. Deus cuida da minha família. Quando nós decidimos ter a Isabela. Eu quase morri. Porque eu tinha medo. Do parto. Porque a gravidez da Cris foi normal. Quando eu tive o Mateus. Aí foi uma loucura. Porque eu já não imaginava ter ele mesmo. Veio de surpresa. Sofrimento. Ah. Mas sua filha te faz? Não. Não faz não. Eu amo a minha filha. Eu acredito todos os dias. Que Deus. Vai curá-la. Mas Deus está aí me curando. Meus preconceitos. Deus está curando dentro de mim. Me fazendo cuidar dela. Amando ela todos os dias. Então. Deus. Ele coloca certas coisas. E Jó diz. Meus propósitos se foram. Os meus propósitos. As minhas aspirações do coração. Se foram. Eu não sei. Se essa palavra está tocando no seu coração. Se às vezes você está no momento. Que suas aspirações se foram. Porque tem gente que está sofrendo. Tanto. Há tanto tempo. Que fala assim. Jesus. Eu não estou mais acreditando. A minha fé está aí. Jó. Jó. Quando ele começa a se questionar. Lá pelos seus amigões. Do coração. Né. E eu te convido a ler. Do capítulo 3. Até lá na frente. Ao 37. Que é a discussão de Jó. Os seus amigos. Todo o sofrimento de Jó. Que ele começa a abrir o seu coração. E dizer. Amaldiçoar o dia que ele nasceu. Viver dias. Ser acusado pelos seus amigos. Até chegar o momento. Capítulo 38. Que eu queria que vocês abrissem. Capítulo 38. De Jó. Que Deus começa a responder a Jó. Começa a trazer sobre ele. Respostas. Capítulo 38. É um dos capítulos mais lindos para mim. Do texto de Jó. Isso aqui é fantástico. Eu li em dias assim. Difíceis. O Senhor. Capítulo. Não. Eu estou no salmo gente. Misericórdia. Capítulo 38. Deus responde a Jó assim. Depois disso. O Senhor respondeu a Jó. De um redemoinho. E disse. Quem é este. Que escurece o conselho. Com palavras sem conhecimento. Agora. Singe os teus lombos como homem. E perguntar-te. Ei. Tu. Responde. Mas que interessante. Jó está lá. Faz conversinha. Com o povo. Com os amigos. Deus fala só. Singe os teus lombos. Ou. Fica aí de pé. Que eu vou te. Vamos ver se é segurar a onda. E ele começa a falar assim. Onde estavas tu. Verso 4. Onde estavas tu. Quando eu fundava a terra. Fazemos saber. Se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas. Se tu sabes. Ou quem entendeu. Estendeu sobre ela o cordel. Sobre. Quem estão fundadas as suas bases. Ou quem assentou a sua pedra de esquina. Quando as estrelas da alva. Juntas. Alegremente cantava. E todos os filhos de Deus. Rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas. Quando transbordou. E saiu da madre. Quando eu pus as nuvens. Por suas vestiduras. E a escuridão. Por envolvedouro. Quando passei sobre eles. O meu decreto. E lhes pus portas e ferrolhos. E disse. Até aqui virás. E não mais adiante. E aqui se quebrarão. As tuas ondas empoladas. Ou. Desde os teus dias. Deste ordem. A madrugada. Ou moraste. Ou mostrastes a alva. O seu lugar. Para que agarrasses. Nas extremidades da terra. E os ímpios. Fossem sacudidos dela. Tudo se modela. Como barro sobre o selo. E se põe como vestes. E dos ímpios. Se desvia a sua luz. E o braço altivo. É. Se quebranta. Ou entrastes tu. Até as origens do mar. Ou passeastes. Do mais profundo do abismo. Deus chega diante de Jó. E dá nele um. Um acalte. Assim. Cara. Você está reclamando aí. Mas onde você estava. Onde o céu e a terra. Foi firmado. Onde você estava cara. Quando eu dei limite aos mares. Onde você estava. Na hora que eu botei estrelas no céu. Nuvens no céu. Para você vir aí. Cheio de. Respostas. Deus chega diante de Jó. E mostra. Jó. Eu ainda. Tenho controle. De tudo. E de todos. E ele passa o capítulo 38. 39. 40. E 41. Dizendo. Sobre isso. Dizendo. O poder de Deus. E lá no Jó. 42. Tem até uma banda com esse nome. Agora entenda porquê do nome da banda. Jó 42. Jó. Alexander. Chega diante de Deus. E recebe a resposta. E. Na verdade. Ele se atina. Ele descobre as coisas. E ele diz assim. Jó 42. Então respondeu. Jó. O Senhor. E disse. Bem. Sei que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos. Pode ser impedido. Quem é aquele. Dizes tu. Que sem conhecimento. Encobre o conselho. Por isso. Falei do que não entendia. Coisas que para mim. Eram maravilhosíssimas. E que eu não compreendia. Escuta-me pois. E eu falarei. E eu te perguntarei. E tu ensina-me. E aí o verso 5. Um dos textos mais bonitos do capítulo. Com o ouvir dos meus ouvidos. Ouvi. Mas agora. Te veem os meus olhos. Antes eu conhecia só de ouvir. Agora eu conheço. Porque eu vejo a ti Senhor. Sabe. Qual é o propósito. Do sofrimento na vida de Jó. Irmão. Grave. Conhecer mais a Deus. Antes eu conhecia por ouvir. Sabe. Esse sofrimento que você está vivendo. É inconstante. Constante. Que te acomoda. Te deixa cansado. Que você fica com o coração. Às vezes amargurado. Que você fica com o coração. Sabe. Angustiado. Sério. Deus está te colocando. Dando a oportunidade de conhecer mais a Deus. Quantos jovens à procura de emprego. Quantos jovens à espera de uma resposta. Quantas pessoas à espera de um milagre. Deus quer que você entenda o valor. Desse processo de sofrimento. Andando com Deus no meio do sofrimento. A atitude de Jó. Adore a Deus. E aí nós chegamos lá no capítulo 10 de João. Que a gente leu no início. Eu queria voltar com vocês. Estou terminando tá gente. Me perdoe a demora. Capítulo 10 de João. Que a gente leu. E o capítulo 10 de João. É maravilhoso. Porque ele vai falar do bom pastor. Do pastor que cuida das suas ovelhas. E tem algumas características nesse texto. Que ele é muito interessante. Porque ele diz. Que quando as ovelhas ouvem o pastor. Ela reconhece a sua voz. Eu estou juntando dois textos. O de Jó e o João 10.10. Para te mostrar que Jesus. Ele escuta. A você e a mim. No meio do sofrimento. Mas não impede. Que nós passamos pelo sofrimento. O Tim Keller que eu citei aqui. Ele diz que o oposto da alegria. Não é a tristeza. O oposto. É a falta da esperança. Jesus é a sua. E a minha esperança. Ele diz lá. O ladrão vem. Para roubar. Matar. E destruir. Mas eu vim. Para que tenham vida. E a tenham. Em abundância. O sofrimento. Quando nós passamos em Deus. Quando nós entendemos. Nós adoramos. E trazemos isso para a nossa vida. Ele é um sofrimento. Que nos traz esperança. A tripulação. A tripulação. Produz em nós. Um sentimento. De esperança. Porque. Nós colocamos. A nossa fé. No lugar certo. Nós não. Agimos. Como apressados. E muitas vezes. Nós precisamos. Rever. E refletir. Sobre como. É a nossa atitude. Tem sido a nossa atitude. No sofrimento. Deus quer falar para nós. Que. Ele é o bom pastor. É. Eu vou citar alguns versículos. Para a gente ir encaminhando. Jeremias 29. Abre aí. Por favor. 29. 10 e 11. Eu quero a partir do 10. Que a gente gosta de ler muito. A partir do 11. Jeremias. Capítulo 29. Verso 10. Diz assim. Porque assim diz o Senhor. Certamente. Que passado 70 anos da Babilônia. Vos visitarei. Cumprirei sobre vós. A minha boa palavra. Tornando-vos. A trazer a este lugar. Verso 11. Conhecido. Porque eu bem sei. Os pensamentos. Que penso de vós. Diz o Senhor. Pensamentos de paz. E não de mal. Para vos dar fim. Que esperais. E as vezes a gente pega isso. Desconectado da realidade. Esse texto está falando. De Deus. Falando para o povo. De Jerusalém. O judeu. Em Babilônia. O que foi Babilônia. Na vida de Israel. Sofrimento irmão. E lá ele fala. Eu sei. O que eu penso a vosso respeito. Eles estavam indo aonde? Babilônia. E aí ele diz. Olha que interessante. Esperança. Esperança. Então me invocareis. E ireis. E orareis a mim. E eu vos ouvirei. Verso 13. E buscar-me eis. E me achareis. Quando me buscares. De todo o vosso coração. E serei achado de vós. Diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos. E congregar-vos-ei. De todas as nações. De todos os lugares. Para onde vos lanceis. Diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos. Ao lugar de onde vos transportei. Promessa na vida de Israel. Eu vou trazê-los de volta. O sofrimento que tu está passando. Eu vou passar de volta. Salmo 23. Para encerrar. Salmo 23. O Salmo do bom pastor. O Salmo de Jesus falando para você e para mim. Talvez você precise ouvir isso hoje. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaços. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigere a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda que você ande pelo vale do sofrimento. Pelo vale da dor. Sabe Alexandre? Essa dor vai produzir em você. Vida. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa diante de mim. Na presença dos meus inimigos. E às vezes a gente acha que inimigos são pessoas. É Satanás. A Bíblia fala que Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse. Às vezes a gente quer levar pessoas. O reino de Deus não é contra pessoas. É contra o inimigo das nossas almas. E ele diz. Onde a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aí o texto que eu queria fechar a nossa mensagem. Certamente. Que a bondade e a misericórdia. Me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Qual que é a esperança de minha e sua? Que a bondade do Senhor. Vai seguir aqueles que creem. Isso é maravilhoso. A bondade do Senhor vai te seguir. Geração e geração. Isso é grande irmão. Isso é maravilhoso. A bondade do Senhor. Bondade. Lembra que eu comecei falando. Se Deus é bom. Por que existe o mal? A bondade. Ela é sobrepuxa o mal. Ela é maior que o mal. Aqueles que estão em Deus. Nem profundidade. Nem altura. Nem nada. Consegue. Separar desse amor. Que nos conquistou. Que te conquistou. O bom pastor. Ele cuida das ovelhas. O seu sofrimento não é para te matar. Meu irmão. Sabe essa coisa que te carrega aí? Fica triste não. Tenha esperança. Tenha esperança. E essa esperança. A gente fala em Româncias capítulo 5. Que ela não nos decepciona. Porque Deus deu prova. De seu amor. Para conosco. Ele deu seu filho. Origente. Numa cruz. Para que possa nos salvar. Salvar. E a palavra do Senhor Apocalipse. Nos diz. Que lá no céu. Lá não haverá mais choro. Lá não haverá mais tristeza. Lá não haverá mais dor. Porque nós seremos glorificados com Cristo. Sabe sobre o que é. Jesus ser o seu bom pastor. É você viver. Adorando o Senhor. Mesmo sentindo dor. Tinha umas canções. Crente da Assembleia de Deus. Que falava assim. Louve né. Está sofrendo Louve. Está chorando Louve. Cassiane né. Não importa Louve. Seu louvor invade os céus. Tinha uma tocha. Casa da Assembleia de Deus. Obrigado.